Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Regina Casena é aqui não porra vocês estão aí só tá ganhando por pedir porque eu tô lá para matar os caras vou matar e não tem a moral de matar um é só fica nós eu tô vivo no final tenho mais dois e além eu comentar da Ana Maria na no YouTube em ponto direita 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 esquerda 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 rapaz tinha que matar um bicho a lá o filhotes em fase da nobrou cara o cara grudou em mim aqui não teve jeito que foi mal eu tinha que matar o Dilo Dilo grudou na minha traseira e eu não vou comentar da Maria por favor a mãe é que até uma dupla de rex aqui na minha frente é foda com comentário ali é mais importante ninguém viu ninguém viu mais importante que seu bicho olha grita aí eu tô e tá qualquer coisa tão grita aí olha ali Maria e por tipo de pôrra perdi você foguei tudo filho ou do cagado a merda escorrendo cara cara para que fazer isso ali Maria lenda na minha traseira aqui até o que delícia não eu não entendi cara não bicho grudando eu não sei ainda se fosse eu trouxe que eu ficava na carcagem cara Maria me respeita não tem um e cinquenta de um e quarenta e nove até é uma máquina agora o mal com o Dilo grudou na traseira dele fosse olha você tem uma hora e meia para sair daí e se é o meu Dilo são 10 segundos e acabou é um coelho é isso eu mato mal com 10 mil é peludinho o lote boa noite a pergunta que não quer calar desliga a live lenta agora eu vou fazer uma pergunta que você vai vir jogar Legacy com a gente eu acho que esse dia não vai chegar velho e o e-prima você alimentar o jacaré de novo mas não aí é só cal né minha cal não porra filha da puta e porra desgraça calme quer morrer entra na caldo Leandro eu falei eu tenho já vamos pular aqui tá mas você não conseguiu você caiu na água caralho porra pera aí eu te mordi porra bicho caralho porra não tem coração eu dei uma mordida para o escar se assustar o escar descorre porra aí eu me assustei percebi não eu tô olhando o nome do mal porque eu falei não e-prima está lá aí meu e-prima corre atrás de mim morreu filha da-prima corre-prima quer dizer que é o é o a pegadinha da pegadinha é a pegadinha da pegadinha filha da-prima vai fazer a travessia eu lembro não eu tô vendo já tô no conto vendo vamos para aquela fera então mal que tem carcaça lá eu acho já tinha já tinha é um português muito exótico né maldizido já tinha já tinha foi caralho é um jato pequeno eu já tinha ainda bem que eu tava zero de fome ai nunca mentiu hein nunca mentiu irmão é isso tristeza zero de fome mesmo tava muito fome como é que começa a filosofar filosofia você tá fazendo a filosofia no Facebook Antigamente depois que você fazia o que eu tinha no Facebook Antigo arranhava filosofia aquela coisa que eu te mandei ou e porra não a da faca é a da faca é a da faca a gente vai entender e fala filosofia da faca aí eu tô não tá livre eu vou falar o leandro a filosofia da faca é a seguinte você chega numa menina e faz o seguinte você tem que não faz eu já sei qual é eu já sei qual é eu já sei qual é não eu ia falar censuradamente eu já sei qual é o que é que eu tô falando no grupo e pô eu não tô conseguindo entender não tô entendendo o que que tá o que que tá acontecendo eu tô entendendo ela falar ainda é bosta mas eu do grupo eu tava entendendo o que eu botei puta como é como é que calma e para o outro não me morda é pois é sem querer se você me acerta eu morro e eu não sou de mais três sem querer nós não é aquela parada é prima pois e por uma mordida da minha aqui lhe manda por céu e por purgatório e para o inferno ao mesmo tempo aposta dela eu vou ver o dente viu o cara tá feio morrendo do cabelo não dragão de combo do por real eu achei tá comendo dragão de combo do almoço na janta nem olha olha lá meu o Alberto que eu mais amo do vovô pens vai matar nós tudo igual fez depois que ele me deu a vai me dar a mexer de box treinei bastante e ele falou que vai revirar mais uma lata de vídeo lá você acha outra porta de vídeo para tirar o leandro hoje lendo o mal que disse que tava vasculhando a gaveta achou uma placa vascula mais a venda cheia de lista jogando fora achou uma placa de vídeo o cara vai arrumar a cama tem um pote sacanagem é foda não 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 você tá enganado tem essas coisas rapaz eu mando uma frase muito profundo muito profundo eu mando eu mando eu arrumo minhas coisas só para armadeira a gente não escreveu nada aqui para mim muito uma péssima a profundidade dessa frase aí tu é doida a galera que mandou na live foi olha logo para mim e pensamento se com o rabo você com o rabo do chefe nosso muito filosófico você tem a usura de um dos maiores não é claro sou maior anão do Brasil aqui nós estamos no prelúdio e como é você é o anão maior anão do Brasil Geraldo Luiz da cara eu sou o maior anão do mundo cara que que o pessoal da Recó tem com anão todo o programa tem um anão cara cara a boca ele dá dinheiro e é meio que tá visto o Geraldo Luiz tinha três anão cara é boca da emprego né pô é da emprego e audiência tá ligado paraca não vem pra mim não pô vou morrer isso aí você não precisa nem falar isso aí é nada vai para cima então gruda nele a gente tá na cratera tá vai morrer mesmo aí pô daí daí você não viu o torne não pode vim tá eu só quero ver ele caindo eu quero ver a morte só o nome dele não dá muita audiência aí ó tá lá na favor cara você pode jogar ele na parede ele não morre pois tem os ossos em porta rapaz você chuta ele que isso não dá ideia não cara a gente começa a achar você eu tô imaginando ele de abacaxi eu tô ouvindo você tem um programa no YouTube e pô tem anão veste ele de abacaxi bate nele que é compra ó faz o fabrico a roupinha dessa aí tá pedindo pra você bater nele né você não tá entendendo aí vamos lá pra travessia vocês cara não não a gente vai morrer pro giga do outro lado da travessia cara vamos vai lá leandro eu não vou não bora lá eu tô com sede e tem o rabo que não pode tá com sede você não bebe água não eu achei que ele não farejava bebe água eu achei que não bebia bebe meu amigo isso aí que passou três horas jogando não dá sede caraca o torninho é idiota cara ao invés dele vir pelo cotovelo ele vai vir pela travessia eu vou pelo cotovelo chega tá na minha conta cara eu vou fazer travessia é você faz travessia e o giga mata nós quatro ou você faz a travessia sozinho e mora só você né tu torra a tua estamina correndo é igual que não dá tempo tu dá o é que deslogar do trabalho não dá tempo cara eu ainda não detesto isso não dá nem se você vai morrer para qualquer jeito eu não vou pra ir não um bora escalar esse rapaz é que não tem também morre ó köticebro o que cara eu vou matar olha um ótimo oh caí você gostado do amor você Sorte que ele escorregou na minha merda. Rian, o Rian ficou preso. O Rian tá... Sai, 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 sai. Cara, o Rian é muito burro, velho. Cara, Rian. Eu tomei morrida do mal, pô, cara. O Rian tá saindo fora, Rian. Obrigado, puta. Você salvou o meu Alberto. Muito obrigado. Cara, como é que o Rian morreu com esse arco, velho? Eu tomei cinco bobidas do Alberto, cara. Cara, eu dei umas quatro mordidas nesse arco. Esse arco tá morto. Rapaz, eu mordi dez vezes essa por... Eu grudei nele, pô. Ele tá perto ainda. Tá não, tá não, Mal. Eu vou matar ele. Não, Mal. Tá bom, Mal. Tá bom. Deixa ele andar mais um pouco, Mal. Faz ele andar mais um pouco. Não, Mal. Tá bom. Não dá sangramento, não, pô. Rapaz, o Rian é burro, bicho. Tu é doido. O Rian ficou preso na árvore. Tu ficou preso na árvore, Rian. Você foi pra árvore, Rian. Você não devia ter ido pra árvore, não. Cara, eu quase morri pra esse arco, hein. Eu grudei nele, eu dei uma volta. Ele vai ameaçar. Vamo matar esse arco. Vamo matar esse arco. Vamo matar esse arco. Scar, Scar. Se afaste, cara. Eu já tô longe, já, meu amigo. Eu não quero saber de arco, não. Vem, Malco. Vem, Malco. Tá muito longe, Malco. Passa e morde ele. O Jiga tá fazendo a travessão. Ele vai morrer. Eu não levei. Não levei. Vai, Malco. Vai, tem que subir. Tem que um puxar e o outro grudar, cara. Ah, mas na pedra de novo. Ah, morreu. Mas eu não acredito. Eu fui pra lá no Rio e morri na pedra. Eu vou matar esse cara. Mata ele, Malco. Mata ele, mata ele. Gira com ele, Malco. Morreu. Morreu, Malco. Foi o único que matou. Caralho. 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 Veio falar do outro, morreu do mesmo jeito. Caralho. O Carmo veio como? Esse arco não podia ter matado, não. Caralho. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Apagou a loja. O cara apagou a loja. O problema dele foi resolvido. É, resolveu. O problema dele tinha um cara de rota mandando mensagem. Ele passou a pena. Eu vou resolver sim. Aí apagou a loja. Eu falei, Caralho. Você não entende sarcasmo, né? O cara foi sarcástico. De certa forma, ele resolveu. Não vai ter como tu reclamar. Ele não vai ter como ele ouvir reclamação. Resolveu. O problema dele foi resolvido em um clique. Aí também. Opa. Opa. Fica aqui. É um Ava, Malco. Não, não, não. É suco, 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 suco. Vem cá, galera. Calma, calma, calma. Eu tô chegando, eu tô chegando, espera. Grupo de suco. São três. Cara, são muito suco mesmo. Que muito suco, pô. Bora, 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 bora. Mata vocês, pô. Caralho, não tem suco demais, cara. Espera eu chegar, pô. Caralho, como tu suco. Olha a estamina. Estamina. Ô, 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 torninho. Opa. Rápido. Ó. Torninho tá muito errado. O homem não tem estamina mais não. Ih, o Torninho colocou. Eu tô falando, pô. Eu não tô muito errado, não. A bola, a bola. E aí? Agora estamos. Tava calado. Vamos grudar nesse aqui, ó. Vou grudar nesse aqui. Não dá pra grudar no suco. Dá não. Suxo buga, pô. E ele gira melhor do que o Alberto. Como é que não dá pra grudar no suco? Ele gira melhor do que o Alberto. Ei, você vai se morder, Malco. Ei, Malco. Você tava grudado no suco. Aí, morde, caramba. Morde, cacete. Vocês tão deixando ele pra me morder? Eu tô atrás de um aqui. Eu tô atrás de um. Já ele fala que a culpa é meu Leandro. Matei, 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 matei. Os caras quase me mataram. Cara, eu estava grudado no suco. Por que vocês vieram, cara? O Malco grudou. O Malco grudou no suco. Foi do leandro. Eu vou até deitar aqui, porque não tem ninguém. Cara, eu estava grudado no suco. O Malco grudou em mim, bicho. Não, senhor. Me morderam pra caralho aqui pra vocês. No suco. Malco. Malco. Malco, eu estou tela 3 pra você, Malco. Eu morro pros amigos. Malco, você grudou no suco. No suco. Tu grudou no suco, Malco. Não, eu grudei no suco, não. O suco não estava grudado no suco. Quando eu falei do acro, vocês não acreditaram naquilo. Ah, eu grudou. Que tela que você está aqui? Que tela que você está aqui? Eu estou tela 3, Malco. Eu estou tela 4. 4 golpes. Mas eu estava na sua frente. Eu não tinha muito. Calma, calma, calma. O Caiozinho está falando que não... Não, é que eu conto 4, porque... Ele estava com comida. Ele falou que estava com comida. Não, tinha uma ossada. Tinha uma ossada. Tinha só uma ossada. Não tinha nada ali, não. Tem um Maia também. Tem um Maia também. Tem um Maia também. Tem Maia, tem Maia também, ó. A gente pega o Para, é melhor. Tem Anki, tem o Giga. O Para é melhor. Tem um Giga no bot. Ali em cima, ó. Da onde? Direita. Direita, direita. Vamos no Para, porra. Vamos no Para, vamos no Para. Corre, 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 corre. Eu não vou correr atrás do Para, bicho. Nenhum Giga correndo alcança um Para. Nós não alcança, porra. Não alcança, porra. Cara, tem um sacanagem. Por que tem esteiro quando ele não para? É para proteger. Tem um Giga no bot lá atrás, indo no Para. Forçar ninguém, é só isso. Alguém já manda aí para o Esteiro, quem não pode defender o Para. Não estou nem vendo o Para mais, quem dirá o Esteiro. Está aqui dentro. Ah, que sacanagem, cara. Cheirou defendendo os Baia. Nem o Baia para defender. Alguém fala aí, amigo. Um chante para defender. Scar. Vai morrer, bicho. Não, eles não podem defender o Para, não. Vai morrer com o Para, Scar. Não, eles não podem defender. Passa, passa, passa um, passa outro. Esse tapinha dele dá uma tela. Deixa, 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 deixa. É, mas aqui não teria um jeito. Não é você, não me falo para esse arco, né? Porque aqui é por causa do bicho, eu saio. Caramba, o Para tá bufado aqui, hein? Não, aqui não. Cara, nós mordeu muito esse parê. Não caiu. Como é que é o Caio? Você não morde, porra. Eu morde, eu fui de frente com o Para. Eu fico de frente com o Para, não chute, porra. Tu é idiota. Eu queria ver se os Teide me bater, se eles me batem. Se o Giga ameaçou, a gente sai. É simples. Ameaçou quem, porra? Não sei se os caras me assistem Giga aí, não. Não foi pra mim, não. Ele estava na casa do caralho. Eu só assisti aqui, Giga. A carcaça é porra. A carcaça caiu dentro d'água. Ele foi pra dentro da... Dá pra comer, porra.